No próximo domingo, sem ser esse, agora já acontece a votação. E por isso nós estamos essa semana mostrando sites que ajudam o eleitor a escolher os políticos em quem votar. Sobretudo deputados, porque o mais difícil de obter informação é justamente o candidato a deputado estadual ou deputado federal. A participação deles no horário eleitoral é ridícula, não dá para absorver nada a partir daquilo ali. Se você não tem um candidato já escolhido em quem votar, você não pode também chegar lá no dia da eleição e catar um papel no chão e escolher aquele. Você escolhe um presidente achando que é o melhor, você escolhe um governador achando que é o melhor e não pode esquecer que tem deputados que vão votar tudo que for proposto. E se não concordarem, adeus governo. As coisas não vão funcionar e o seu sonhado presidente ou governador não vai conseguir ter sucesso. Então lembra também de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Hoje a gente vai mostrar o site temmeuvoto.com. A primeira coisa aqui na página inicial é você escolher seu estado. Então no meu caso aqui, Bahia, são 1.147 candidatos. Candidatos a todos os cargos aqui na Bahia. Avançar. Então ele começa a fazer perguntas em relação a processos e condenações. Você não se importa se o candidato não pode responder a nenhum processo judicial, é a segunda opção. Ou pode existir processo, mas não pode existir decisão contrária ao seu candidato. Marca uma opção e vamos avançar. Você quer votar em alguém que já foi eleito para algum cargo público no passado? Sim. Alguém que já tem experiência na administração pública. Para você isso não importa. Ou não. Você quer justamente alguém que seja novo. Vamos escolher aqui qualquer opção, só para ver como é que fica o resultado lá. Aqui uma pergunta sobre economia e bem-estar social. Se você acredita que a economia deve ser mais dirigida pelo governo, ou se deve ser mais livre. Vamos escolher uma das opções e avançar. Aqui sobre as escolhas individuais. Elas devem ser mais reguladas pelo estado, ou cada um faz o que quer. Vamos escolher uma opção e avançar. Qual a prioridade? Vamos dizer que é aqui o emprego. Emprego, saúde, educação, transporte, segurança, são essas opções. Vamos ficar com a primeira, emprego. E uma segunda prioridade que você vai eleger aqui. Vamos dizer aqui, meio ambiente. Pronto. Terminou. Essa tela é só uma explicação. E aqui você já vai ter uma lista de candidatos. Tanto a deputada estadual quanto a federal. Que estarão, de acordo com as propostas deles, mais compatíveis com as escolhas que você fez lá. Então esse aqui tem 71%. Essa tem 71% de compatibilidade. Esse também 71%. Aí aqui já começa a cair, olha. Essa candidata tem 57%. Esse tem 57%. Pode ser que você queira votar necessariamente numa mulher. Você quer uma candidata mulher. Pronto. Nessa sua lista sobraram três. Não. Você não quer mulher. Você quer votar num homem. Pronto. Aqui as mulheres foram excluídas da lista. Aí você viu ali um candidato. Não sabe quem ele é. Clica no saiba mais. Pra ter outras informações. E na dúvida, você não precisa escolher nada agora. Você marca aqui adicionar os favoritos pra decidir depois. Depois na coluna da esquerda tem aqui os meus favoritos. Eu já marquei vários só pra título de exemplo. Então tá aqui, ó. Já tem vários marcados aqui. Aí você já filtrou os candidatos. Aquelas centenas de candidatos. E aí você vai pesquisar especificamente sobre esses. Saber mais alguma coisa sobre eles. E poder fazer sua opção final. Depois pra escolher o candidato a deputado federal. É só refazer o processo.